Um carro com simulação grotesca. Médio de batalho. Kulusevski bateu fechado! Voou pra bola o goleiro Kaminsky. O Richardson foi pro gol, a bola não. Ficou até enroscado ali na rede. Jovem Dauti acabou ficando sem ela. O Tottenham consegue a recuperação. Acontece. Acelera a troca de passes. Richardson frente a frente com o goleiro. Bateu! Que defesa do caminho!